Ontem nós mostramos aqui no programa o crime bárbaro que ocorreu no município de Peixoto de Azir. Quem chupa a cabra? Mostramos um de outro. Homem inconformado com a separação mata a ex-mulher com facada no pescoço. Mostramos essa moça bonita de 37 anos. Após exibirmos a reportagem, a polícia recebeu várias ligações que acabaram chegando até o autor do município. Ele confessou o crime ao repórter Ednei Menezes. Mostra, Ednei. José Mariano foi preso pela polícia militar e já na carceragem da delegacia do município de Peixoto de Azevedo, falou sobre a motivação que levou ele a assassinar a sua ex-esposa, que conviveu por 20 anos e estava 5 anos separado. Uma facada no autor do pescoço. Ele, segundo narrativa, está arrependido de ter assassinado Maria Juracy, de 37 anos de idade. José, está arrependido de ter matado a esposa? Sim, estou. Se eu pudesse, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso mais, não. Mas o que está feito, não pode voltar atrás mais, né? E qual foi o motivo principal que você matou a sua esposa? O motivo é que eu nunca... falava para ela que eu nunca aceitava separar dela, né? Falava para ela que ela fosse embora. Era melhor para nós todos, né? E por que você não foi embora? Ah, é porque... Porque ela foi quem inventou isso aí, que ela ia separar de mim, né? Aí começou a me trair, né? Aí eu disse, ó, você vai embora, eu vendo minha moto, eu dou o dinheiro para você. Eu tinha tirado uma moto para ela, né? Aí eu falei, mas eu vendo a minha, você quer levar a sua? Eu vendo minha moto, eu dou o dinheiro, você vai embora. Você quer ver outra vida? De outro jeito? Outra pessoa? Você vai embora, deixa eu cuidar da minha, que eu tenho a minha de 6 anos, deixa eu cuidar da minha filha, e vai embora para onde está a sua mãe. Lá você veve com quem você quiser, você está longe de mim, você veve com quem você quiser lá, faz a sua vida o que quiser. Mas vai você, só falar com as ignorantes, se quiser ir, vai. Eu que não vou para lugar nenhum. Mas por que ganha? Porque o tempo todo me traindo. Zé, me diz uma coisa, que momento que você tomou a decisão de assassinar a Maria Gervas? Aí sim, aí no dia eu estava para a rua, aí passei lá em frente à casa da amiga dela, né? Aí cheguei lá, já escutei uma conversa. Conversa dela lá no celular, né? Aí eu cheguei no muro, nem achei que era ela, não. Só escutei, eu cheguei no muro, eu vi que ela era. Estava sentada lá, aí falando com o vagabundo lá, né? Falando, ah, amor, não sei o quê. Fulano falou que eu me mereço, eu mereço você, e eu mereço estar com você, meu amor. E quem mandou você tirar foto só de cueco e posar no Face? Aí eu vou tirar foto só de tanguinha e posar no Face também. Pode, meu amor. Morro naquela hora. Porque você é um cara que nunca fez mal para sua mulher, você só está querendo cuidar dela. Todo dia eu mandava mensagem para o amor, volta, amor. Vamos viver nossa vida. O que passou, se você fez coisa, nós deixamos, o que eu fiz também, nós deixamos para trás, o que importa é nós seguimos daqui para frente, vamos criar nossas filhazinhas. E o que passou, passou. Nós começamos agora para frente. Mas não. Aí você chega na hora, aí você e sua esposa falam de outro cara. Ele sempre pegou a faca e matou. Aí, rapaz, aquela raiva, aquela raiva veio que na hora você não pensa não, viu? Você deu quantas facadas, você lembra? Só uma. Aí você não pensa não, na hora, na hora da raiva, você não pensa não. Depois você vai se arrepender, mas depois já fez, não é? Agora o que aconteceu, não é? Agora é cumprir, não é? Cumprir para, pelo menos, pagar o que fez, não é? Eu vou falar o quê, né? O que a gente pode mensurar, pensar? Porque o coração é terra que ninguém pisa. Ele acha que foi traído. A história foi mostrada ontem aqui. Há cinco anos ele está separado dessa moça. Tem um filho de seis, quatro filhos. O seu filho de seis, o mais do outro tem seis anos. Então ele vai e escuta uma conversa. Ou ele queria que a mulher costurasse a coisa. Não tem, não pode ter mais ninguém. É aquilo que a gente fala aqui, da posse e do domínio, né? Da posse e do domínio. Tem homem que acha, pelo machismo exagerado, que ele é dono absoluto. Ele tem posse e tem o domínio. Seja em qualquer circunstância, em qualquer situação. Agora deixou quatro filhos com problemas. Ele com problemas, ele com problemas, atrás das grades. E quem é que vai cuidar das crianças? O nome dele é José Mariano Bernardino da Silva, de 44 anos. E confessou, errou, confesso, como conversou aí com a gente. Infelizmente, ele matou essa moça de 37 anos, mãe de quatro filhos deles.